E aqui é o SefronLego! Tendo mais um vídeo Dessa vez Mais uma análise de Lego Como vocês podem ver pelo título, esse aqui É o último Lego que construímos A TIE Fighter Imperial Uma nave clássica O que é interessante porque eu nunca tinha uma dessas E certo galera, dessa vez eu vou fazer o vídeo Um pouquinho diferente, em vez de começar Pelas minifiguras, eu vou começar Diretamente pela nave E se vocês quiserem ver a parte das minifiguras Ou a comparação, estatísticas ou qualquer parte Do vídeo, vocês podem pular Diretamente aí na descrição É bem legal, vamos pegar aqui a caixa Como vocês podem ver A caixa é bem grande Bem maior que o 7 na verdade O 7 tem 519 Peças Que sinceramente Dá a impressão que tem mais O 7 tem um volume bem grande Como vocês podem ver aqui, essas asas são Acrescentam bastante o volume Mas é principalmente espaço vazio Então não tem tantas peças assim E bem, essa aqui é uma TIE Fighter Não tem muito segredo, mas Vamos dar uma olhada nos detalhes Do exterior Depois a gente dá uma olhada no pequeno interior Que ela tem também Então aqui na parte que o piloto fica Eles tentaram fazer um detalhe mais circular Aqui né E tem várias partes pontudas Que eu acho bem interessante Olhando de cima Temos uma peça impressa aqui Bem legal Esse 7 não tem nenhum adesivo Tem todos os detalhes que tem aqui são impressos Que são essa peça aqui Essa peça aqui E essas peças aqui Todas impressas Muito bom Muito raro ter 7 Star Wars com peças impressas Mas essas aqui são meio clássicas Do TIE Fighter Vamos olhar aqui a parte de trás Rapidamente E isso aqui Uma espécie de propulsor Ele é um negócio meio alienígena Que eles fizeram aqui atrás Se você ver a TIE Fighter assim de trás Eu acho que fica bem legal E é claro Os detalhes pontudos continuam Interessante que durante a construção Eu não conseguia perceber Todos esses detalhes Que estavam aparecendo Quando eu terminei de construir Eu falei assim Caramba Já terminou E eu já ouvi Caraca Tá cheio Todos os formatos já estavam feitos De uma maneira bem natural Que é bem legal Outra coisa interessante Que vocês podem ver aqui Na parte de trás São essas duas espadas vermelhas Aqui Como vocês devem ter chutado São atiradores de mola Exatamente Esse site vem com dois atiradores de mola Eles são Eles não tem nenhum mecanismo De esconder Eles Mas eu acredito Ficam bem escondidos aqui Se você Até que bem difícil de ver Se você não vê eles de cima Por exemplo Lá é só você apertar pra baixo Que eles atiram E droga Eu acertei Um clone Ali do Do site que eu montei outro dia Mas enfim Você pode tirar aí os dois O que agora Tá um pouquinho mais claro Deve dar pra ver um pouquinho melhor Se vocês olharem ali embaixo Dá pra ver os atiradores de frente E aí galera Antes de olhar as asas Vamos Dar uma olhada no Interior Entre aspas Quer dizer É o interior do set Mas é apenas o lugar do piloto Vocês vão ver que tem um espaço aí dentro Pra dar mais facilidade de acesso Vocês podem abrir aqui em cima também Que é muito bom Bastante espaço pra você Acessar aí dentro E claro Você vai colocar aí O piloto de TIE Fighter Esse carinha aqui Vamos colocá-lo Ele tem Não tem Olha só ele até caiu Não tem nada pra segurar ele Aqui como vocês podem ver Não tem nenhum Study pra encaixar ele Não tem nenhuma bolinha Dessa pra encaixar ele E também não tem aquela parada De encaixar as pernas Mas o que você tem que fazer É levantar isso aqui Que encaixa ele certinho aí Que é basicamente um Joystick Um controlador pra Pra TIE Fighter O que é bem legal Que além de Ele controlar a TIE Fighter Também prende ele aí dentro Prende ele muito bem Ele não vai cair Nem de ponta cabeça Com essa parada aqui Além disso Se vocês darem uma olhada aqui do lado Tem duas Duas carrinhas Que são Que você usa pra colocar A blaster dele Que você pode colocar A blaster do piloto de um lado E vocês podem Até colocar outra Blaster do outro lado É galera Vocês podem colocar aí Uma arma de cada lado Colocar o piloto aí E ainda fechar Tudo certinho E é galera Basicamente isso Pro interior do set É bem pequeno Mas bem efetivo Quer dizer Claro que uma TIE Fighter Não ia ter um interior gigante Mas enfim Vamos agora para as asas As duas asas São exatamente iguais Se você montar as iguais Quer dizer Você pode mudar a posição De algumas coisinhas Mas elas são basicamente iguais E é galera Você tem esse formato Exagonal aqui Bem legal Clássico das TIE Fighters Os ângulos aqui De 60 graus São feitos de uma maneira Bem legal também Com a peça móvel Então normalmente Essa peça Vai ficar se mexendo Sem parar Então quando você estica ela Você também Encaixa ela nesse Stud aqui Que é bem pequeno Mas o suficiente Para manter ela no lugar E formar um ângulo Bem legal O contorno cinza Também fez de uma maneira Muito boa E muito fácil de fazer Eu achei que ia ser bem mais difícil Fazer esse contorno cinza aqui Que é basicamente Uma camada extra De Que você coloca assim Bem legal Se vocês viram na construção Olhando a asa por dentro Ela não tem tantos detalhes Tem só a parte de baixo Das placas E é claro Também temos aqui A conexão Que é bem importante E agora Quando eu vi uma foto Desse set Eu tinha certeza Que essa parada aqui Era a conexão Entre a asa E a parte principal Mas isso aqui Não é conexão Isso aqui É só um detalhe qualquer Se você tirar aqui Vocês vão ver Que o set inteiro Aliás A asa inteira É juntada Apenas por Quatro Garrinhas Que ficam aqui Nesses quatro pinos Milternos Da asa E como eu falei antes Essa conexão aqui É meramente decorativa Essa conexão aqui Não serve pra nada Mas Fica bem legal Dá a impressão Que é mais Bem conectado Por causa disso Mas de qualquer jeito Com esses quatro pinos aqui Já são suficientes Ele entra aí bem É bem satisfatório Encaixar isso aqui Na verdade E aí galera Eu só queria reforçar Que essa conexão Realmente resistente Mesmo Só com quatro garrinhas Você pode segurar a nave Só por uma asa Se você quiser Ela não vai cair Não vai soltar Não vai fazer nada Então Então aí galera Vai ser bem difícil Você quebrar essa conexão Entre a asa e a nave Em circunstâncias normais E é basicamente isso Pelos detalhes da asa E basicamente isso Pelos detalhes do set inteiro A outra parte da asa É perfeitamente simétrica Exatamente igual E o set inteiro É basicamente Perfeitamente simétrico Dos dois lados Aí galera Essa é a minha primeira Tie Fighter E olhando fotos De todas as Tie Fighters Eu achei que essa Parecia melhor até agora Dá a impressão que a Lego Cada Tie Fighter Que eles lançam Eles melhoram Algumas outras coisas Temos aqui O manual de instruções Manual de instruções Bem básico Separado em Quatro partes Outra coisa engraçada É que você não monta Uma asa no 3 E a outra asa no 4 Você monta Metade das duas asas no 3 E a outra metade Das duas asas no 4 Também temos aqui As peças extras São Bem poucas peças extras Na verdade A coisa mais interessante Aqui é essa peça de patins Que eles usam pra Pra decorar a nave Mas na verdade É uma peça de patins Esse set vem dividido Em quatro plásticos Como eu já falei Na parte das instruções Como vocês podem ver Os dois últimos plásticos São bem maiores Do que os primeiros dois Esse set com asas gigantes Sempre tem esse problema Mas enfim Não é nada demais E aqui temos a caixa também Muito bom A caixa do filme solo Tem um sessãozinho aqui do solo Do solo com o Chewbacca Aqui o Rulando E a mania o Falcon Enfim galera Como sempre Vamos para as minifiguras Sete inclui quatro Uma delas está aqui dentro da nave Então vamos analisar agora Uma por uma Começando Pelo Stormtrooper Esse Stormtrooper aqui Cinza Ele é bem louco Deixa um foco aqui melhor Tem um Stormtrooper muito bem detalhado Como vocês podem ver aqui Ele usa um vice É normal Aqui os detalhes da roupa cinza De Stormtrooper Toda surja de lama Que é daquele planeta do filme solo Não sei de falar Mas esse set Tecnicamente É do filme solo Por isso que a gente tem aqui Um Stormtrooper Daquele planeta de lama Que eles ficam Tem detalhes no cinto Tem detalhes nas pernas Até no pé tem prints E Ele tem essa capinha aqui atrás O que é interessante Vem duas delas no set Você deve ter visto na análise Se a gente abrir aqui Tem detalhes atrás também E claro tem um capacete Esse capacete É praticamente um capacete clássico Dos Stormtroopers Só que cinza e com lama E Ele tem uma cardicola Ele tem uma cardicola Tudo bem Vamos para a próxima minha figura Que é Um piloto imperial Esse aqui É o termo de figura sem nome É só um piloto Normal Do império Mas ele também é bem detalhado Ele tem detalhes No torso No quadril E nas pernas São bem poucos detalhes Nas pernas Mas tem Atrás também tem poucos detalhes Mas tem O capacete dele é interessante Mas como vocês podem ter visto ali atrás Se ele tem um Um buraco aqui na parte de trás Do capacete O que meio Estranho Se ele tivesse colocado Uma cabeça preta por baixo Seria mais normal É mas é claro que eles não podiam fazer isso Porque eles tem que colocar Clone Cara de clone Enfim galera Todas as vezes que ele tem o Stormtrooper Ele coloca uma cara de clone Impressionante galera Mas ele tem uma blaster normal E é facilmente isso para essa minha figura Um piloto Starfighter básico Para a próxima minha figura Temos O Beckett Ele é um personagem que só aparece no filme solo É o personagem do Woody Harrelson O que é interessante Tem uma cabeça do Woody Harrelson Um ator famoso Essa minha figura é bem detalhada Ele tem roupas sujas de lama Assim como Todas as outras minifiguras Minifiguras de 7 Menos o piloto Que a gente acabou de ver Ele tem esse chapeuzinho imperial Aqui O que é bem legal Que dá para você usar Em outras minifiguras Imperiais Que tipo realmente são imperiais Aqui a cara do Woody Harrelson Não achei Super parecido Mas funciona Última coisa São os blasters dele Ele tem blasters normais Pequenos Só que Versão prateada O que é legal E para a última minifigura de 7 Temos aqui O Han Solo Ele é uma minifigura bem diferente Do Han Solo Porque Ele não está usando roupas De Han Solo Ele tem uma blaster Comprida Uma blaster longa De sniper O que é legal Fazer tempo que eu não consegui Uma dessas E tem uma roupa bem parecida Com a do Beckett A única diferença É que ele não tem Uma capa por cima Essa capa aqui Mas Ele está bem Suja de lama Ele tem Bastante detalhes Ele também tem essa capa Que eu mostrei antes Debaixo da capa Como sempre Temos Mais detalhes Infelizmente Essa capa aqui Não é do tecido novo Eles podiam ter feito Uma capa com tecido melhor Igual a do Luke Skywalker Mas Não fizeram Fizeram com essa capa antiga Que é bem pior Ele tem A cara Normal do Han Solo A cara do Han Solo Mais jovem Eu acho que a cara do Han Solo Na minifigura parece mais Do que o Han Solo Do que o ator Mas Enfim Ele tem uma cara extra Aqui também Um pouquinho mais nervoso É o único minifigura do 7 Com uma cara extra Também Dois minifigura do 7 Tem só cara de cone Mas Enfim Interessante Tem aqui o Han Solo O capacete dele também é diferente Ele tem um Parece um capacete imperial Daqueles que ficam lá atrás Só que ele tem um Óculosinho Aqui em cima também Mas enfim É basicamente Suas minifiguras Vamos agora Para a comparação Para fazer a comparação Eu trouxe Outra nave do tipo Thai Que é a Thai Silencer E é cara Eu falei que essa aqui É a minha primeira Thai Fighter Mas não é a minha primeira Nova Thai Eu tenho a Thai Silencer Do Cadorin E eu tenho a Thai Striker Do Darth Vader Mas com essa comparação Aqui dá para ver Que as duas naves São bem diferentes Vocês podem ver Que a Thai Fighter Tem tipo O dobro da altura Dessa Mas Se você olhar De outras De outros ângulos A Thai Fighter Perde claramente De comprimento E largura Então aqui tem uma comparação Legal de tamanho Na verdade O set do Cadorin É bem maior Do que essa nave aqui Quer dizer Dá a impressão De ser bem maior Mas na verdade A diferença é de só As 100 peças A nave do Cadorin Tem só 100 peças a mais E só 100 gramas a mais As duas naves São muito bem detalhadas Eu acho que a Nave do Cadorin É um pouquinho mais legal Por causa dessa parte Vermelha aqui Aqui tem mais uma Comparação legal Entre as duas naves E É galera Pra mim a nave do Cadorin Ganha Mas A nave do Cadorin É uma das minhas Favoritas de todas O próprio universo Do Star Wars É uma nave mais legal Do que a Thai Fighter Clássica Mas eu acho que a Lego Fez Um ótimo trabalho Traduzir essas naves Para o mundo de Lego Enfim Voltando o foco Para o set Principal do vídeo Mas será que o set Vale a pena? Vamos dar uma olhada Nas estatísticas agora Ver se o valor Desse set É bom Né? Certo galera Aqui estão As estatísticas do set Começando como sempre Pelo preço Esse set Tem o preço original De 70 dólares Americanos O que Não É um bom preço Galera Mesmo sem olhar O resto das estatísticas Olhando só para o que vem Essa pequena nave Os quatro minifiguras Não é um bom preço Galera Para vocês terem uma ideia Outro set Que também custa 70 dólares Exatamente o mesmo preço Desse É o Salgueiro Lutador De Hogwarts Vem com seis minifiguras Dois a mais que esse Ele vem com Uma parte grande Do castelo de Hogwarts Vem com o Salgueiro Lutador Vem com Um carro até Você pode pensar Que esse set É licenciado Um set de Star Wars Mas o Salgueiro Lutador Também é um set Licenciado Ele é um set De Harry Potter Galera É galera Eu realmente não tenho Nenhuma justificativa Para o preço Desse set Mas Eu consegui ali Uma promoção Na Amazon Eu consegui ele Por apenas 50 dólares O que é uma promoção De 20 Uma promoção Bem grande Talvez a maior promoção Que eu já consegui O que é muito bom Eu nunca compraria esse set Pelo preço original dele Então É Uma ótima promoção Que a gente conseguiu aí O set tem 519 peças Uma nave de tamanho Médio para pequeno Peças únicas É só uma curiosidade 117 peças únicas Essa estatística Não faz muita diferença Mas Está aí sempre Com uma curiosidade 117 peças Sem repetidas O peso do set 841 gramas É bem leve Sim galera Essa nave É bem leve Como eu falei Durante a construção A nave tem um volume Grande Por causa das asas Mas a maior parte É espaço vazio Da nave Então a nave É bem leve O preço por peça Sem a promoção É 13,5 O que Considerando O preço por peça Na média Seria 10 Esse 13,5 Está até que bem alto Mas com a promoção Fica 9,6 O que é mais barato Que o 10 Que eu falei Que é sempre o padrão Então isso é bom Preço por quilo 83,2 Sem contar a promoção Olhando só Para essa estatística Esse é o set Com o pior valor Que eu já trouxe Para o canal 83,2 dólares Por um quilo De lego Realmente não é Nem um pouco bom Mas com a promoção 59,5 Fica um pouquinho melhor Ainda não é ótimo Mas Fica bem melhor Com a promoção Porque sinceramente Cara 50 dólares O preço que eu consegui Na promoção É o preço que esse set Deveria ser Com 500 peças Com o peso Que ele tem Novamente Comparando com Salgueiro lutador Aquele sim Um set de 70 dólares Ele tem 700 peças Tem 6 minifiguras Tem um peso bem maior Eu sei que a licença De Star Wars Realmente aumenta O preço do set Mas Para 70 dólares É um aumento Realmente Muito grande E por último A estatística final O peso montado Do set Esse é o peso Que eu mesmo pedei Na balança Lembrando que o peso De 800 gramas Ali em cima É o peso da caixa Com as instruções Com tudo Enquanto ali embaixo Eu mesmo medido Na balança Só o set Só a nave Com as minifiguras Só as peças Basicamente De Lego E deu 528 gramas Realmente Não é uma nave Muito pesada Uma nave De 50 dólares Deveria ser Pelo menos E É galera Foi basicamente Isso pelas estatísticas E basicamente Isso por esse vídeo Muito obrigado Por ter deixado Até o final Mais uma análise De Lego Espero que vocês Tenham gostado Esse set Tem um pouquinho Mais de críticas Do que o normal Por causa do preço dele Espero que ninguém Fique muito triste Com isso Mas enfim E só mais uma coisinha Eu sei que normalmente Os sets de Star Wars Terminam com eu Colocando o set Na estante Mas infelizmente A minha estante Está cheia No momento Sim Não tem mais espaço Para colocar esse set Então ele vai ter que Ficar aí Na espera Até eu conseguir Uma estante maior Então É galera Basicamente isso Espero que tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like Se tiverem E até a próxima Análise de Lego É isso galera Falou